Uma família de Santos pede ajuda após sua casa construída em área de mangue desabar no último domingo. Um monte de madeiras amontoadas. Foi o que restou da casa onde vivia a dona Kátia, com os filhos, no caminho São Sebastião, na zona noroeste. No último domingo, tudo veio abaixo. Eu não estava em casa, estava chegando da parecida, quem estava em casa eram meus dois filhos, graças a Deus não aconteceu nada com eles. E a senhora perdeu tudo? Tudo. Porque as coisas, quando cai o barraco, cai com tudo. Estraga a maior parte. Não vou dizer que aproveita e não dá. Se eu tivesse tirado antes, quando a defesa civil veio, eu teria reaproveitado. Não teria acontecido o trauma que meus filhos estão hoje, o que está acontecendo. O filho mais velho relata que há duas semanas a defesa civil esteve no local para avaliar o risco. Mas nada foi feito. Eles avaliaram a situação, viram o grau, tiraram foto, viram tudo. E disseram que podiam protocolar. Eles iam colocar em sistema. Disseram que atualmente, por falta de recurso, a defesa civil não fornece mais o auxílio aluguel, não fornece mais o amparo, que é o abrigo. Então, por conta disso, eles disseram que a gente ia ficar à mercê da sorte, no caso de se surgisse material, se surgisse alguma ajuda. Mas que protocolariam? Iam colocar em sistema para a gente ficar esperando. Infelizmente, eles disseram que o governo está de mãos atatas nisso. Hoje, a família está vivendo em um cômodo no centro de Santos, que foi emprestado por um amigo. Aliás, é dos amigos que vem toda a ajuda que recebem. Roupas, alimentos. O que eles querem é a casa e a dignidade de volta. Se eu conseguir um terreno, conseguir a... como é que se fala? A material, eu não voltaria para cá. Porque eu vou construir aqui e depois vai cair de novo, porque tem um tempo que estraga. O que a senhora precisa hoje é do material. Material e o terreno. A mão de obra, até o pai deles consegue para mim. Quem quiser ajudar, pode ligar direto para a dona Kátia. 991-20-9127. Qualquer ajuda é bem-vinda. Qualquer ajuda é bem-vinda. Qualquer valores, qualquer ajuda de imóvel, qualquer ajuda. Entramos em contato com a Prefeitura de Santos, que preferiu responder por nota. Segundo o documento, após avaliação da Defesa Civil sobre a situação da submoradia, um relatório foi encaminhado à Subprefeitura da Zona Noroeste e Secretaria de Desenvolvimento Social, solicitando que a família que habitava o local seja atendida pelos serviços ofertados pela Prefeitura. Mais um capítulo sobre a Ponte dos Barreiros. Outra audiência pública foi realizada em São Vicente para debater a situação. A audiência foi promovida pela Comissão Especial de Vereadores, presidida por Igor Ferreira, na Associação de Melhoramentos do Maitá. Na primeira audiência nós tivemos algumas informações. Nessa agora, nós tivemos a sinalização da ajuda do Governo do Estado. Em breve, o Governo do Estado, assim que ficar pronto o laudo, irá analisar juntamente com o município e também, se possível, com o Governo Federal, para que juntos possamos ajudar a cidade de São Vicente. O Governo do Estado está de portas abertas para ajudar não só a cidade de São Vicente, mas todos os municípios do estado de São Paulo. Nesta segunda audiência, quem participou não ficou nada contente. Isso porque o laudo executivo, que deveria ter sido entregue em julho, só deve ficar pronto em novembro, apontando os principais danos à ponte e também o valor da reforma. E aí sim, algo deve ser feito. A prefeitura promete que vai cobrar o estado. E a comissão de vereadores também. A ponte é de responsabilidade do estado, é uma ponte que é do estado, que é totalmente de responsabilidade, não que o município não está se comprometendo junto ao estado. Até porque agora a determinação do Ministério Público, se nós esperassem que o estado contratasse para fazer um laudo, de uma empresa fazer o laudo, nós teríamos a ponte interditada, que tinha um prazo de 15 dias. A prefeitura contratou a empresa que fez o laudo dentro do prazo de 15 dias e cumpriu todas as exigências pelo Ministério Público, que era de colocar radar, de ter o aferimento. A partir desse momento foi liberado o ciclo, acabou com o ciclo e par em si o trânsito normal. Também será necessário um laudo subaquático para verificar as colunas da ponte. Na verdade, mergulhadores vão verificar a parte submersa da ponte, verificar como está a estrutura da ponte, que é justamente para verificar o que precisa e o custo disso também. A ponte dos Barreiros tem 630 metros e é o principal acesso à área continental. Em janeiro deste ano, profissionais do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, emitiram um laudo que constava o mau estado da ponte. Em julho, o Ministério Público pediu a interdição total, alegando não haver garantia de que a estrutura pudesse suportar o tráfego e moveu uma ação contra a Prefeitura de São Vicente, o Governo do Estado e a CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Desde então, foi proibida a circulação de caminhões com mais de dois eixos e implementada a Operação Sigpare, dando prioridade de tráfego aos veículos que saíssem da área continental pela manhã e o inverso no período da tarde. E como se não bastasse, até o radar instalado em setembro para coibir a ação de bandidos na ponte foi alvo de vândalos, como aparece neste vídeo. Não bastasse o risco da ponte cair, nós temos outro risco, o risco de ser multado também, porque agora colocaram um pedágio em cima da ponte, estamos aproveitando da situação para ganhar dinheiro ainda em cima dos problemas que estão existindo. O que todo mundo aqui concorda é que já passou da hora de algo ser feito. Só de ônibus são 800 viagens dia que passam por ali do transporte intermunicipal, mas mais de 200 viagens dia do transporte municipal. Então ela tem uma importância muito grande, não para São Vicente, mas para a região toda, né? Porque se ela for fechada por qualquer motivo, ela vai impactar em toda a região metropolitana da Baixada Santista. A previsão do tempo para amanhã não tem nenhuma novidade. Chuva durante todo o dia e baixas temperaturas. Veja a previsão completa. Em Santos, chuva pela manhã, à tarde e à noite. Temperaturas variam pouco, dos 18 aos 22 graus. O tempo só deve melhorar na sexta-feira. Em Guarujá, chuvas isoladas durante todo o dia. Mínima de 20, máxima de 24. Cubatão tem chuvas isoladas durante todo o período. Temperaturas giram entre os 21 e os 26 graus. Na primeira cidade do Brasil também chove. São Vicente terá temperaturas variando entre os 19 e os 23. Praia Grande terá chuvas esparsas ao longo do período. Mínima de 19, máxima de 25. Mongaguá terá as temperaturas mais altas da Baixada, apesar de chuva. A mínima será de 21 e a máxima poderá chegar aos 31 graus. Alunos do Colégio Santa Cecília expõem até o próximo dia 11 trabalhos em Galeria de Arte da Unisanta. Esculturas, telas, painéis. Muitas cores. Imagens que levam o espectador à reflexão. Álvaro e o grupo dele pintaram uma tela com uma mensagem anti-racismo. Essa tela é de um time alemão, muito conhecido tanto mundialmente quanto na Alemanha, que é o Borussia. O Borussia tem muitos mosaicos. Esse mosaico é um dos principais porque ele fala, diga não racismo, diga não preconceito, que é muito, muito, muito ruim, porque no futebol tem brancos, negros, mulatos, tem de tudo quanto é tipo. E eles aceitam isso. Eu acho muito legal, porque é uma torcida grande, né? E eles aceitam isso. Eu acho muito legal e a gente quis expressar isso no quadro. Maria Eduarda e os colegas criaram uma imagem para transmitir paz. Isso daqui seria o céu. E assim, o balão, ele não tem uma direção exata. Ele vai conforme o vento, conforme as coisas. Então aqui seria o céu, tipo uma tempestade, alguma coisa do tipo. E aqui seria o claro, porque toda vez que você sobe depois das nuvens, está claro, independente do tempo lá embaixo. Os artistas são alunos do ensino médio do Colégio Santa Cecília. Em aulas teóricas e práticas, eles analisaram obras famosas, que marcaram a história das artes. E a partir daí se inspiraram e fizeram as próprias criações. A exposição acontece no Espaço Cultural da Unisanta, até o dia 11 de outubro, das sete e meia às nove e meia da noite. O Espaço Cultural fica no Bloco M da Universidade, na Rua Oswaldo Cruz, 277. O Tribunal Regional Eleitoral decide hoje um processo que pode tornar o governador de São Paulo, João Dória, inelegível. Veja os detalhes desta e de outras notícias no Brasil em um minuto. Dória é acusado de gastos irregulares com publicidade no período em que era prefeito da capital paulista. A promotoria pública pede que o tucano fique inelegível por oito anos, o que inviabilizaria sua reeleição ao governo do Estado e também sua candidatura à presidência da República. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária adiou a apreciação da medida sobre o plantio de cannabis medicinal, que aconteceria esta semana para o próximo dia 15. A medida pode autorizar o cultivo de cannabis, a planta que dá origem à maconha, com fins medicinais. O Ministério Público Federal investiga a 18K Ronaldinho, empresa do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, voltada a investimentos. A suspeita é de que a empresa seja, na verdade, uma fachada para o antigo golpe de pirâmide financeira. O advogado do ex-jogador diz que ele rompeu o contrato com a 18K há duas semanas. O engenheiro Eduardo Lustosa, diretor de portos da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos, desenvolveu como dissertação de mestrado uma proposta que, se um dia adotada, pode resolver diversos problemas enfrentados pelos santistas. E é com o Eduardo que eu converso agora para saber mais sobre essa ideia. Boa noite, Eduardo. Obrigado por participar aqui com a gente mais uma vez. Eu que agradeço. Eu queria que você explicasse para a gente, numa linguagem acessível, obviamente, para que todos nós possamos entender o que é o projeto básico de transporte pneumático de soja do Planalto Paulista até o Porto de Santos. Na realidade, a pesquisa ficou focada em minimizar os impactos que hoje o caminhão e o trem ele promove na região metropolitana. E como alternativa de solução para esse problema, que todo o sistema viário é finito. Então, nós propusemos um transporte pneumático do alto da serra, na região acima de Paraná-Piacaba, até o porto na região de Cubatão, naquela região ali da Uzi Minas, da Utiplan. Então, o caminhão e o trem que desceria a serra, ele descarregaria no alto da serra e de lá seria bombeado, soprado direto para o porão do navio em Cubatão, num traçado de 16 quilômetros. Seria uma espécie de um tubo, é isso, professor? A dutovia, sim. Como a gente já viu em alguns filmes, aquelas que você manda mensagem, sobe o tubo, é isso? Então, a tubulação, nos cálculos, nós identificamos que 22 túneis de 10 polegadas seriam suficientes para transportar mil toneladas por hora. A gente está tendo uma ideia mais ou menos ali que a gente está vendo naquelas imagens, né, professor? Sim, esse é o projeto piloto, né, desenvolvido aqui no laboratório da Unisanta, né, pelo professor Delvado, a professora Marlene, que são meus orientadores, junto com o professor Áureo. E ali, nesse projeto piloto, foi-se estipulado em pesquisa, né, de uma variação de velocidade, a quantidade de danos que o grão pode sofrer. Seria exclusivamente para grãos ou para qualquer tipo de carga? Na realidade, o transporte pneumático, ele serve para polietileno, ele serve para madeira, pó de cimento, né, cimento em pó, esses granulados de baixo peso específico. Existe algum projeto igual a esse? Não, o grão duto, ele é inovação, né, e ele abre uma janela bastante importante, porque o consumo de grãos no mundo, ele está na ordem de 2,3 bilhões de toneladas. A soja aqui no porto passa praticamente 60 milhões de toneladas, né, então é significativo o volume. E o sistema viário, o rodoferroviário... A gente sabe disso até pelo número de caminhões que costumam ficar e formar aquelas filas imensas aqui na entrada da cidade, né. É, o número médio de caminhões só dentro do porto, ele está numa ordem de 2 milhões e 600 mil veículos por ano. O trem, 387 mil vagões, né, então o sistema viário, por ser finito, uma alternativa de modal para alcançar o porto, ele é muito bem-vindo. E não só para Santos, né, qualquer região portuária que nós conseguirmos levar os filos para uma região mais distante, tirar da cidade para afastar aí os pombos, ratos e predadores e o mau cheiro, a poeira, né, e afastar essa demanda para fora da cidade, de lá bombear praticamente blindado, né, o produto, ele é um ganho para a fronteira portuária. Esse é um projeto, então, que foi desenvolvido 100% aqui dentro da universidade? Foi desenvolvido 100% nos laboratórios de operações unitárias. E esses dutos, o senhor estava me dizendo, começaria lá no Alto da Serra, em Paranapiacaba, e terminaria aqui no Pé da Serra. Não iria até o porto, no caso, esse duto? Ele iria até o porto. Ah, iria até o porto? Vai terminar dentro do porão do navio. Ah, já iria direto para o porão do navio? Vai direto para o porão do navio. Que extensão daria mais ou menos isso? 16 quilômetros foi a modulação, né, do projeto. Bom, ele viria, obviamente, a somar com mais um modal, né, que seria o ferroviário de caminhões, mas com a vantagem de, na verdade, retirar caminhões aí também das estradas, né? É, o caminhão que faz essa viagem já de milhares de quilômetros, ele, quando ele chega aqui em Santos, é um terror para ele, né, porque entre a descida, a fila, o planejamento e descarga e saída, às vezes, leva um dia, leva dois dias, né, dependendo da demanda. E se ele puder descarregar lá e voltar já para a origem, ele vai dobrar a quantidade de viagem hoje que ele faz. É um projeto viável, executável? É executável. O que as pesquisas vão continuar a ser desenvolvida num aspecto de proteção ao grão? Porque se aumentarmos muito a velocidade, nós vamos embarcar o grão e entregar farelo. E a pesquisa, ela está focada justamente nesse ponto de embarcar o grão e você tem que entregar na mesma condição. Existe alguma questão ambiental aí nessa logística ou não? É, o ganho ambiental, ele é fantástico, né? Se nós, nós identificamos aí nessa demanda de 22 tubos de 10 polegadas com 1 milhão por hora, nós iríamos tirar a quantidade de veículos que vai ser retirada do sistema Anchieta, é equivalente a 132 mil toneladas de gases de efeito estufa. Então, você tem um ganho ambiental significativo, economia de combustível, você queima menos combustível fóssil, né? Então, para o meio ambiente, isso é uma glória. Você participou de um congresso em Palmas e apresentou esse projeto lá, não é? É, na... Como foi a recepção lá das pessoas? Ah, foi bastante interessante, né? Bastante gratificante também, porque nós fomos contemplados entre quase 600 projetos de pesquisa científica, né? Nós fomos premiados, né? Que era o termo que se usava no congresso, entre os 24 melhores trabalhos. Importante também destacar que a universidade está, de acordo com o ranking do jornal Folha de São Paulo, o RUF 2019, entre as 10 instituições privadas mais inovadoras do país. O que é um ambiente fértil, obviamente, para novas ideias e novos projetos como esse, não é? É, assim, um incentivo à pesquisa, né? Dentro do mestrado, agora a universidade também conquistou o doutorado em engenharia mecânica. E provavelmente eu vou ser obrigado a continuar por aqui nas pesquisas. Que bom, não é? E daqui a pouco eu vou estar, assim, meio metade da minha vida dentro da Unisanta, né? O que é uma satisfação. Para nós também, pode ter certeza. Obrigado, quero agradecer aqui o engenheiro Eduardo Lustosa, diretor de Portos da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos, que veio nos apresentar esse trabalho que ele desenvolveu na dissertação de mestrado, não é? Daqui da universidade. Obrigado, viu, engenheiro? Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. O Papa Francisco vai transformar em santa neste domingo irmã Dulce. A freira que morreu em 1992 vai se tornar a primeira mulher nascida no Brasil a ser canonizada. Veja mais no Giro pelo Mundo. A canonização acontece na manhã do próximo domingo no Vaticano. Conhecida como o Anjo da Bahia, irmã Dulce dedicou sua vida à caridade. Para considerar Dulce uma santa, o Vaticano reconheceu dois milagres creditados a ela. Além destes, outros 10 mil relatos de fiéis de todo o mundo são registrados pela Santa Sé. O Instagram, rede social de fotos que pertence ao Facebook, anunciou que vai abolir as atualizações dos amigos, recurso que permite que o usuário veja o que seus contatos na rede curtiram ou quem seguiram. Outra novidade do Instagram é o Trids, um aplicativo voltado exclusivamente à troca de mensagens entre os usuários. O FBI, Serviço Secreto Norte-Americano, confirmou que um homem de 79 anos, preso em 2012, é o maior assassino em série da história do país. Samuel Little confessou ter matado 93 mulheres ao longo das últimas quatro décadas e, segundo o próprio FBI, seus relatos são confiáveis. O assassino escolhia mulheres usuárias de drogas ou profissionais do sexo como suas vítimas. Falar de futebol, amanhã à noite tem clássico na Vila Belmiro. O Santos encerrou hoje os preparativos para o clássico contra o Palmeiras. Se vencer o peixe, ultrapassa o rival e assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Na tarde chuvosa, imagens só do aquecimento antes do coletivo no CT Rei Pelé. Na partida de número 50, à frente do Santos, o técnico Jorge Sampaoli não vai contar com todos os jogadores. Evandro foi expulso contra o Vasco. O lateral Felipe Jonathan está com a seleção brasileira sub-23. O atacante Derlis Gonzalez defende o Paraguai e o Meia Soteudo se apresentou à seleção da Venezuela. Todo jogador que vem no bom momento sempre faz falta, mas como eu fiz antes, a nossa equipe é uma equipe qualificada, a gente demonstrou a força do elenco. Hoje, para esse jogo, infelizmente, não vamos contar com a presença do Soteudo, mas a gente tem um elenco qualificado e quem o professor Sampaoli optar, com certeza vai procurar substituir ele para poder fazer um bom jogo. Santos e Palmeiras jogam amanhã às 9h30 da noite na Vila Belmiro. Na quinta rodada do primeiro turno, deu Palmeiras no Pacaembu, 4x0. Após a goleada, o Santos engatou uma série de sete vitórias e um empate. Chegou a ser líder do Brasileirão em quatro rodadas. Atualmente, é o terceiro colocado. Se vencer amanhã em casa, o Palmeiras chega aos mesmos 47 pontos do rival, mas assume a vice-liderança por causa do critério de desempate. No caso, o número de vitórias. O goleiro Everson, que não enfrentou o Aui Verde no primeiro turno, confia um bom resultado. O Santos vem de duas vitórias. 2x0 no CSA na Vila Belmiro e 1x0 contra o Vasco no Rio. Gol do estreante Itaílson. Com aquela derrota, a nossa equipe aprendeu muito. A gente sabe onde a gente errou naquele jogo. Por isso que a gente acabou perdendo de um placar tão elástico. Então, depois dali, nós aprendemos muito com os erros. Arrumamos o que deveria ter... o que era para arrumar. E depois conquistamos essa sequência de vitórias. Então, com certeza, amanhã vai ser uma história diferente. A gente aprendeu muito com aquele jogo, para que a gente possa, dentro da nossa casa, com o apoio do nosso torcedor, buscar uma vitória que vai ser de suma importância para a gente na competição. A edição de hoje fica por aqui. Você continua bem informado, acessando o Santa Portal no Instagram. É só seguir a conta arroba.santaportal. Uma boa noite a todos e até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri